Olá, eu sou Débora Martins e hoje vim falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha muito fácil de se trabalhar, muito simpática. É uma campanha que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. E todos os anos eu trabalho como coordenadora da campanha e como voluntária. Faço parte da campanha Eu Sou Amiga do Peito, que tem como objetivo conscientizar as pessoas, distribuir a fita rosa, abordar as pessoas em locais públicos, como ruas, praças, metrôs. Ou seja, qualquer lugar onde nós possamos passar, transmitir a informação sobre como é importante quem tem mãe, quem tem irmã, quem tem esposa, quem tem amiga. Ou seja, todas as mulheres precisam fazer o autoexame e também fazer a mamografia, pelo menos uma vez por ano, né, pra você, principalmente que tem mais de 40 anos. Então, hoje eu vim aqui, na verdade, responder alguns e-mails que eu recebi de pessoas que querem fazer a campanha dentro de suas empresas e o que fazer, como começar. E é muito simples, é uma campanha mundial, né, uma campanha internacional, que você pode fazer do seu jeito, com a sua criatividade, o que vale é o amor que você coloca, o que vale é a intenção. Então, você pode, na verdade, eu separei aqui a campanha em três partes, e daí você vai fazer de acordo com a sua criatividade, tá certo? Primeira parte, muito importante, é a comunicação. Você deve fazer cartazes, você deve fazer assim, o máximo possível, pega na internet, cria, inventa material pra divulgação da campanha, pra que todos saibam, dentro da empresa, que vocês estão em campanha, conscientizando as pessoas. O segundo ponto, depois da comunicação eficaz, é claro, você também fazer alguma coisa de engajamento, ou seja, alguma corrida, caminhada, coleta de doações, algo que faça a campanha, que torne a campanha viva dentro da sua empresa, ou seja, estabelecer metas, né, definir prazos, o que as pessoas vão fazer, quem vai me explicar responsável pelo quê, isso é bastante importante. Então, estabeleça um cronograma com dias que as pessoas vão vestir camisetas, se vocês vão fazer balões, se vocês vão fazer faixas, se vão fazer uma caminhada, enfim, o que manda é a sua criatividade e também colocar as pessoas para participar, né, o engajamento é muito importante. E para fechar a sua campanha, o terceiro ponto, para fechar a sua campanha com chave de ouro, é fazer o dia D, alguma coisa grandiosa, visita os hospitais, chama o caminhão da mamografia, enfim, o que você tiver acesso e os seus colaboradores toparem, é super importante, fazer algo grandioso também, pelas pessoas que estão em tratamento ou já passaram por alguma situação muito difícil, muito dolorosa, que já teve que retirar a mama ou coisa parecida, tá certo? Então, comunique, participe e feche com chave de ouro, ajudando as pessoas aí nessa campanha. Se precisar, pode contar comigo, eu faço palestras em empresas, associações, entidades de classe, enfim, conscientizando as pessoas e transmitindo essa campanha aí, que é um charme, muito gostoso de trabalhar e eu espero que, assim como eu faço todos os anos, você também ajude muitas pessoas, tá bom? Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!